Vou fazer uma letra minha É... Vou fazer minha Por meu certeza, querido É o Tome Ferreira, vamos aplaudir Aqui é uma tabogada, vamos fazer assim, ó Segura a ponta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sem dinheiro Não tô nem aí Vou viajar Nas minhas emoções O que eu gosto Da vida é curtir Pouco me importam Essas ilusões Pela e flora É o que me fascina Tô em cavalo Com o amigo Marcos Rocha Com o programa Arena Sertanejo Com o amigo Marcos Rocha de Apucarana Do programa Sertanejo É Arena Sertanejo Na RTV Canal 38 Todo domingo Ao meio-dia, ao meio-dia e meio-dia Valeu, irmão! Valeu! Valeu, obrigado! Eu sabia que eu conhecia Saberam! Galavanro, branco e azul Galopar é a minha paixão Onde tem um rodeio Eu também estou Com o ego todo sero e amo O garotinho, o garotinho quer sair com fogo Você vai no Jandai Online, no blog dos poetas Vai lá, Jandai Online, depois blog dos poetas Obrigado O garotinho, o garotinho quer sair com fogo Como é gostoso ser piano Valeu! Beleza, beleza! Agora, eu gostaria de chamar o Betinho, Betinho de Caloré Para apresentação Betinho, tá por aí ou não? Betinho! Betinho, Betinho de Caloré! Aô, beiju! E cadê o beiju?